Boa tarde, Golden Setters! Estamos no ar com o vôlei em pauta, Celso Bastos. Tudo bem com você? Tudo ótimo, Vanessa. O pessoal está estranhando, né? Porque está acostumado com dois carequinhas. Hoje tem uma mulher penteada, com batom, com sorriso aberto. E o meu parceiro, o meu parceiro. Com banho tomado, com banho tomado. Mas boa tarde, Vanessa. Boa tarde a todos que estão nos acompanhando. E hoje a gente tem grandes notícias sobre o vôleibol. E uma notícia que tem que ser dada também, que é sobre a Paula Borgo. Mas a gente vai começar mais para frente, tá bom? Vamos para a nossa vinheta e a gente já começa oficialmente o vôlei em pauta de hoje. Bom, como vocês viram, né? Hoje sou eu que estou aqui, Vanessa Kian. Rafael Zito, que é dono desse programa, junto com Celso Bastos. Precisou se ausentar para resolver alguns probleminhas pessoais. Ele me pediu para vir fazer esse programa hoje para vocês. Eu espero, viu, Rafa, fazer à altura esse programa. Espero que você consiga resolver logo as suas questões para estar aqui com a gente, né, Celso? Ah, não. Rafael é o cara. O cara é o cara. A gente brinca até, né? Porque às vezes eu troco de óculos para a gente ficar tão parecido, né? É que a diferença está aqui no fone, né? Ele tem aquele fone de ouvidinho bonitinho. Eu tenho esse bato-oreilhão daquele elefante, né? Que não tem jeito. Porque eu não me dou bem com aquele de ouvido. Eu já tentei vários, vários. Eu não me dou bem. Mas o Rafael é brother. O Rafael é chapa. Estamos juntos aí. Não tem problema nenhum. Vamos cuidar do programa dele, que ele tem muito carinho por esse programa. Gabriel falou boa tarde a todos. Gabriel, que é membro do nosso canal Liga Italiana, está pegando fogo. A Thompson está acabando com a Isabelle Hacke. Olha a fotinho do Gabriel aqui. É, Celso Bastos. Ele é chamado de Cacabizó. Que é na Cristina, né? Ou eu estou errada? É na Cristina, na Cristina. Olha, para não confundir com o Cacabizó, eu estou de óculos. O Cacá está ficando sem óculos agora. Está ficando sem óculos. Mas olha só, o Gabriel comentou aqui sobre essa série, né? Está pegando fogo mesmo. Um a um, Milano e Conelliano. Quem diria, né, Celso? Será que o Conelliano vai ser destronado lá na Itália? Porque o Conelliano ganhava tudo. Aí cai nas quartas de final da Champions League. Agora está passando um sufoco nessa série final com Milano. O Conelliano está um a um. Será, Celso, que acabou a dinastia do Conelliano? Lembra? Será que o Paulo Egono está fazendo tanta falta assim? Olha, de um lado é ótimo para a Paula, né? O Egono fica feliz. Por quê? Caramba. Lá de... Quando ela estava na seleção, lembra? O que falaram dela no passado, no Mundial? A gente até comentou aqui nas finais, né? Do Campeonato Mundial. E problema de racismo. Aquela situação que na Itália e na Espanha são muito fortes, né? Também. Esses países são uma questão muito forte. E é interessante, porque eu sempre comentei também assim, ó. No voleibol, dificilmente o time pior ganha. Bom, aí a gente coloca o Conelliano hoje no mundo como, se não a principal, uma das principais equipes do mundo. E até agora não correspondeu em nada, né? Praticamente. Então, não é só o papel. Porque no papel essa equipe é sensacional. Isso a gente tem que colocar. Mas parece que alguma coisa está faltando, né? Eu não sei se é a Liga Paulo Egono, eu não sei se é algo entre jogadores. Porque, às vezes, você faz grandes contratações, porém, você não tem a Liga. A engrenagem acaba não funcionando. Alguma coisa sempre faz girar um pouco mais. É igual antigamente no Fiat, quando foi lançado o 147, que a correia dentada, quando você fazia a curva, ela quebrava. Aí você tem que trocar. Mas alguma coisa diferente, né? Mas ainda está um a um, pelo menos está um a um. Não, dois a um. Acabaram de me corrigir aqui. Ah, dois a um. A gente está aqui discutindo sobre essa questão, sobre a hegemonia do Conelliano, né? Ele estava ganhando tudo lá na Itália. Foi mal já na temporada da Champions League. Agora está com dificuldades diante do Milano. Está certo que o Milano é um time maço. Tem o Larson. Tem muita gente boa aí. A Thompson, que o pessoal comentou aqui. Mas, Celso Bastos, praticamente o Conelliano é o mesmo time da temporada passada, né? A oposta que mudou e veio uma oposta à altura, assim, da Paul Legono. Quando a gente fala das grandes opostas do mundo, sempre se coloca ali no topo a Isabelle Raque, a Paul Legono e a Tiana Boscovich. Então, não dá para falar que é a oposta. Será que dá para falar que é a oposta? O técnico é o mesmo, a levantadora é a mesma. A cozinha ali do time do Conelliano é a mesma. As centrais... Olha, sabe o que é bem lembrado, né? Que você colocou. A Raque, por exemplo, ano passado, eu só fiz elogios a ela. Inclusive, virou uma heroína, né? Porque ela jogou muita bola no final do tour, quando eu passava. Foi uma coisa maravilhosa, tá? Aí, as pessoas falam, poxa, mas é o mesmo time. Vamos voltar um pouquinho? Você lembra, no começo da Superliga, ano passado, a nossa Superliga, que um monte de gente fala assim, ah, o time do Praia vai repetir, e esse time não vai virar nada. Já é um time muito, está todo mundo muito junto, etc, 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 etc. Aí, o Praia vai e ganha a Superliga. E ganhou bem. Vamos dizer que a única situação de aperto que eu acredito até... A gente conversou muito aqui, o Rafael também, viu, Vanessa? Que a semifinal contra o Sesc e o Flamengo foi algo que deu... Sabe aquilo que faltava para a equipe? Poxa, agora, pelo que nós passamos agora nessa semifinal, perdemos de 3x0 em casa, fizemos um 3x2 ali maravilhoso no Rio de Janeiro, e voltamos aqui e vamos. Deu tudo certo. A equipe venceu. A gente também estava com a mesma ideia com o Conelliano, né? Olha, tudo bem, saiu o Paulo Legono, mas veio Isabel Hacke, caramba! Você tem uma pequena perda em relação à altura, vamos dizer, à altura do ataque, mas eu via que ganhava mais em bloqueio, ganhava muito no saque, e a Hacke tem mais jogo de quadra que a Ebono. Mas não é só isso, né? Às vezes, a coisa não funciona. Da mesma forma que funcionou para o Dentinho Praia, de repente, aconteceu o contrário com o Conelliano. E falava-se tanto, né, Celso? Olha só a Thaís, um beijo, Thaís. Parece que as opostas estão exaustas. E falava-se tanto que a Hacke, falava-se tanto que a Hacke era mais regular, que não errava tanto como a Ebono, e ainda não encaixou tão bem, né? Vamos ver quem vai ser o campeão italiano, série de melhor de 5. Amanhã pode ser o campeão, hein? Amanhã tem um jogo 4, aí entre Milano, Vero, vôlei Milano e Conelliano. Eu, sinceramente, já falei aqui algumas vezes, para o bem do vôlei, para o bem do vôlei italiano, eu acho que é legal um campeão diferente, um campeão novo, para dar um estímulo para as outras equipes também. Porque sempre quando... Claro que existe muita competência ali do projeto do Imoco Conelliano, né? Mas quando se ganha muito, também fica chato, não fica, Celso? Imagina o mundo inteiro, como não torcia contra a seleção brasileira do Giba, do André Nascimento, ali no início dos anos 2000, né? Na primeira década dos anos 2000. Porque para nós era maravilhoso o Brasil ganhando tanto, mas é chato. É chato ganhar demais, assim. Só um time ganhando. Acho que a única... As únicas pessoas que não reclamam são os torcedores daquela equipe, né? A gente, nós brasileiros, por exemplo, Brasil ganhando, você vai reclamar? Mas, olha, posso falar sinceramente? Teve vezes que eu falei assim, caramba, né? Mas, pelo menos, a Liga Mundial, que na época não era a Liga das Nações, deixa alguém ganhar, para você criar aquela expectativa e tal, né? Deixar entre termos, né? Mas o Brasil teve uma hegemonia. Hoje, no voleibol italiano, o Conelliano tem essa também. Como acontece também no voleibol masculino nosso aqui, com o Sada Cruzeiro. O ano passado, a gente torceu por Minas também. E não é porque, ah, eu quero que o Sada perca. Não, não é isso. É o que a Valência acabou de falar. É legal que você tenha alternância, até de poder. A gente não fala tanto em alternância de poder. É que torcedor é torcedor, né? Não quer. Mas fica, motiva a todo mundo. Então, esse ano, a quebra da sequência do Gerdal Minas no feminino, pelo Dentio Praia, ah, mas já vem disputando há muito tempo. Não tem problema, esse ano ganhou. Aí, o ano que vem, vai se mudando. A gente está vendo aí o Sede se reforçando, o Pinheiro se reforçando, o Osasco, com certeza, vai se reforçar também. Ou seja, a gente vai ter cada vez mais possibilidade de alternância nessas situações. E no masculino, também vejo a mesma situação. O Farmacom de São José veio muito forte esse ano. A gente viu aí o próprio Minas também, mudando a característica da equipe. O Suzano, nossa senhora. O Suzano surgindo aí como possível que não voltasse, né? Vamos dizer assim, a possibilidade de não voltar para a Superliga B. E, de repente, chegou a semifinal. Então, isso é muito bom. Eu vejo que é muito bom para o voleibol nacional e internacional também, essas alternâncias. É, e eu posso dizer, viu, gente? Eu estou falando aqui, reclamando de hegemonia. Claro que existe a competência dos times, mas eu não gosto de hegemonia em lugar nenhum, viu, Celso? Nem no Carnaval. No Carnaval, quando tem uma escola sempre ganha títulos, eu torço para todas as outras. Menos para aquela, porque eu quero coisas novas, quero ares novos. Curiosamente, a Química é realmente muito importante. É Gona e Haki. Não estão fazendo temporadas geniais como de costume. Talvez elas precisassem de mais uma temporada, né? Para se ajustarem naquele ambiente, naquele país novo, naquele grupo. Olha, Vanessa, eu vou falar uma coisinha. Curiosamente, eu acho que você tem uma quedinha pela Vanessa. Sabe por quê? Faz tempo que não aparece no vôlei em pauta. O curiosamente faz tempo que não aparece no vôlei em pauta. Nada, nada. O curiosamente faz tempo. Olha, a gente está sempre acompanhando o que se coloca, né? E eu não tenho visto curiosamente. Acho que está tendo uma preferência por você. Não tem problema. Aí, Gabriel, vamos lá. Bom, a gente fez uma pequena menção ao Campeonato Italiano Feminino, né? Amanhã, então, pode sair um campeão novo caso o Milano vença de novo o Conelliano. Está 2x1 nessa série. Celso Bastos. Vamos falar de outra competição que rolou ali na Europa. E essa já foi encerrada. E foi encerrada com duas brasileiras no alto do pódio. Encerrada com uma delas levantando o troféu. Foi uma cena linda da dona Cristina. Toda tímida, né? Levantando o troféu. Olhando para os lados. Será que eu posso levantar? Posso levantar? Eu sou eu mesmo. Será que não vou achar que eu roubei o troféu da Eden? Não, claro que não. Mas a Thaís comentou ali sobre a questão das opostas cansadas. Segundo ela, ela tem essa visão. Ontem, por exemplo, na final, o jogo 3 ali também é melhor de 5. Aliás, até abrindo um parênteses, a gente já volta a falar dessa final. Vendo aí as finais de Italiano e Turca, Celso Bastos, a gente fica ainda mais frustrada e frustrado que a nossa final só teve um jogo, né? Porque grandes jogos... O Ex-Azibasi teve chance de vencer o jogo 2 e o jogo 3. E não venceu. Tomou cada virada assim, que eu pensava, meu Deus do céu, olha as viradas que elas estão tomando. Só falta um ponto para elas fecharem. E elas tomavam as viradas. Mas a gente fica ainda mais frustrado, né? Porque a nossa final durou 3 sets e um jogo. Olha, bom, já que você comentou, eu jurei que não ia falar mais disso. Mas você comentou. Eu adoro esse tipo de situação. Sabe por quê? A gente vinha falando, poxa, você tem um campeonato turno e retorno. Então, são duas vezes que você joga com a mesma equipe. Aí você vai para a quarta e final. E você vai para a semifinal. Três jogos. Então, você pode fazer um jogo ruim. Vamos pegar o Praia, né? O Dentil Praia. Primeira partida não existiu. O Sesc e Flamengo tentou e rolou. E depois teve a chance da recuperação. Podia até ter ganho a segunda partida, mas perdido a terceira, sem problema. Mas você teve a oportunidade de falar, poxa, fizemos um jogo ruim e perdemos um título. E aí você vai novamente para a final única. O ano passado foram três partidas. E aí confirmou-se o melhor, sem problema. Você vê, o ano passado, no masculino, o Sala Cruzeiro também era o franco favorito. E você lembra o segundo jogo, aquela virada no segundo jogo, né? O quinto sete. Com o Bento entrando, mudando o jogo. E dando um nó tático, né? No time do Sala Cruzeiro. Eu arrepiei, Vanessa. Olha que coisa de velho, cara. Eu arrepiei. Porque eu estava começando contigo. Eu já comecei contigo nas finais da Superliga no passado. E foi muito legal, entendeu? E esse ano, eu até falei, muitos praianos falaram, não, mas não é bem assim. Eu falei o seguinte, eu dificilmente acredito que o Gerdal Minas faria uma partida tão ruim, uma segunda partida, vamos dizer assim, tão ruim como foi aquela do domingo passado. Poderia até perder de 2 a 0. Não estou contestando isso. Não estou colocando em xeque o que o Dentil Praia fez. Mas a partida do Gerdal Minas foi tão abaixo daquilo que realmente pode fazer, e vinha fazendo, né? Tanto que a gente colocou, até mudamos, olha, o Gerdal Minas passa a ser o favorito em relação ao Dentil Praia. Então, não é por torcida, é que realmente você tem a oportunidade de um campeonato tão extenso, com tantos jogos, com quarta de final, semifinal, três partidas. Aí você faz a final única, você fala, ué, que vantagem Maria teve, desculpa, né? de galgar, galgar, correr, correr. E num jogo deu uma coisa errada, uma jogadora sentiu-se mal, uma outra numa queda pisou e está fora, perdeu tudo aquilo que foi elaborado no inteiro. É apenas por isso. Então, nós estamos aprendendo, como você falou, né? O campeonato italiano e o campeonato turco, nos dando mais uma vez, né? Mostra de como realmente a gente pode ter um campeonato mais emocionante ainda no final. Ah, e mais, sem esquecer, né, Van? Em todos os jogos, os ginásios lotados, lotados. Bom, chega. E sem fã ali na quadra, deixa eu fazer de novo meu desabafo, a imprensa conseguiu trabalhar ali com tranquilidade, sem ficar concorrendo com fã que quer tirar foto com as jogadoras, você não consegue fazer entrevistas. Liz, deu dó da Bosco ontem, ela se desgasta muito. Deixa eu só ler a mensagem aqui do Curiosamente, a gente já segue falando de Fenerbahçe, Exasibase? Nada, Celso. Ah, desculpa. Não gravado, esse horário é mais puxado, a hora do seu trabalho. Desculpa, Curiosamente. É que no Golden 7, eu estava sempre lá. Aí eu falei, caramba, o Curiosamente apareceu agora. É a Vanessa. É a Vanessa. Mas, Celso, sobre... Vamos falar um pouquinho sobre essa final. A gente estava falando aqui como foi emocionante, né? Como foram emocionantes esses jogos decisivos lá na Turquia. Eu, sinceramente, ontem acompanhando o jogo, para mim, o Exasibase ia fazer... Ia conseguir diminuir a diferença para o Fenerbahçe na série. Estava 2x0 para o Fenerbahçe. Eu pensei, hoje acho que é dia delas. Hoje o Fener não está tão bem. A Vargas estava com problemas de saúde, estava com febre. E aí, eu achei curioso. Elas abriam no placar, no set, o Exasibase. Do nada, elas perdiam toda a vantagem que elas tinham construído. e quando você piscava, o Fenerbahçe tinha ultrapassado e tinha fechado o set, Celso. Foi muito engraçado o jogo. Não, foi engraçado para a gente que estava de boa, né? Agora, imagina para a torcida do Exasibase, né? Agora, vou te falar, vou te colocar aqui, você deve ter visto, né? Você sempre está acompanhando tudo ali que a gente está falando. Eu falei ontem que eu acreditava que haveria vitória assim no Exasibase. Porque o segundo jogo já tinha sido equilibrado. Já tinha sido 3x2 também. e também perdeu. A diferença do 5x7 foi maior do que ontem, né? No segundo jogo foi 15x8. Então, ficou até um pouco mais, né? Entre aspas, fácil. Mas o jogo ontem, quando você fala, né? A questão da febre da Vargas. Parece que a febre da Vargas tem um fogo nela. Literalmente. Entende? Na hora que ela começa a encaixar e bate na ponta, e bate na saída, e bate no fundo, eu falei, caramba, cadê a febre da mulher? Onde é que está aquilo? E é lógico, existem muitos médicos que falam quando você está em estado febril, não com a febre, aquela febre de 39, aquele negócio que é mais comum. Mas de estado febril, 37,5% até um 37,8%, você acaba tendo um rendimento físico maior. Eu não vou entrar em detalhes aqui, porque, assim, eu não tenho conhecimento total para falar o porquê. Mas muitos falam isso. O pessoal da medicina esportiva. E a Vargas fez isso. E até teve agora um superchat, é isso que passou aqui, Vanessa? É, depois eu leio as mensagens. Ah, então tá bom. E, assim, muito interessante a performance dela. A Ana Cristina ontem, se ela não foi aquele esplendor, mas ela também ajudou muito, porque ela passou, passou bem. E olha que usavam muito a Ana Cristina ontem. E a Macris conseguiu colocar todo mundo no jogo. Se tem uma coisa que ontem a Macris, a Lista colocando é a segunda melhor levantadora do mundo, depois eu quero que o Macris, o Macris não, o Lista coloque para você que é a primeira. Vamos lá, vamos lá também. Mas ela não só colocou todo mundo no jogo, mas corrigiu muitas vezes que a bola chegava àquele passe C, até C menos, que eu costumo falar um C menos, ela conseguia colocar em condições para que as atacantes pudessem decidir suas burduadas. Isso foi importantíssimo para a equipe do Fenerbahçe, porque a Maia também estava jogando bem. Vamos lembrar, a Maia jogou muito bem ontem também, mas a eficiência de suas atacantes caiu um pouquinho. Aí citaram, não lembro quem citou e a questão da Boscovich, aí sentiu que ela estava cansada, ela estava arrependada. sentiu que as opostas, essas grandes opostas estão cansadas nessa reta final de temporada. A Boscovich não conseguia passar pelo bloqueio do Fenerbahçe, impressionante, o quanto ela foi marcada. E olha que do outro lado tem lá o ex-técnico dela, o Zoran Terzic. Já conhece muito bem a Maia, a levantadora. Isso. Então você já deu aquela pista que muitas vezes as pessoas esquecem. ele também conhece alguns atalhos que ela usa. O bater na ponta de dedo, jogar a defesa mais para trás, quando a bola é mais encurtada, que tipo de ataque ela funciona. Então, além do cansaço físico, se a gente pegar bem, tanto a Paula Egonu como a Raque lá na Itália, como a Boscovich aqui na Vargas, elas são muito exigidas. O que antigamente os jogadores de ponta eram exigidos, mas havia uma divisão, porque você tem duas pontas no jogo. Hoje, a exigência física que é dada em relação às opostas é muito grande. Elas estão atacando o tempo inteiro. Se você colocar em percentual de levantamentos entre pontas centrais e opostas, percentualmente elas recebem muito mais bolas. até mesmo porque a gente observa um mau posicionamento ou uma má técnica de execução de bloqueio por parte das ponteiras, que são aquelas que mais marcam essas jogadoras. Então, é normal que nesse final de temporada, principalmente a Boscovich, que pega aí alguns jogos atrás, ela fazendo 27, 28 pontos, você fala, caramba, faz muitos pontos. imagina quantas bolas foram levantadas a elas. Então, é até normal. E essa marcação, a gente tem que parabenizar, né, a equipe do Fenerbahçe, que às vezes o técnico fala, vamos fazer isso, 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 e fazem aquilo, aquilo, aquilo. E ele fala, mas caramba, treinamos isso e fazem aquilo. Mas ontem, taticamente, apesar de ter sido um jogo, assim, difícil, como você disse, a equipe do Fenerbahçe abria, o Fenerbahçe abria, ia ser até, aí chegava no final, disparava um pouquinho, fechava. E não abria pouco não, viu, Celso, abria muito, parecia que havia quatro, cinco pontos. Primeiro sete, tomaram uma virada assim, absurda, eu pensei, não é possível. Porque a gente quer mais jogos, né, já que acabou a nossa superbriga, a gente dá consula aqui, ah, Turquia, traz entretenimento para a gente, eu estava torcendo a equipe do Fenerbahçe porque eu queria mais jogos e parecia que elas iam ganhar e não ganhavam. Você falou, não ganharam. Você falou sobre essa questão do cansaço, a Bosco, ela recebe ali 90,999% das bolas no Exasipaz. E, ó, já faz bastante tempo, ela sai de uma temporada desgastante com a Sérvia, né, Campeonato Mundial de Seleções, vai para o clube, aí disputa a Champions League, disputa as competições locais da Turquia, então ela também já chega muito cansada. E essa final, melhor de cinco, o intervalo foi pequeno entre os jogos, né, ali dois, três dias, entre um jogo e outro, jogos de três a dois, jogos muito mentalmente desgastantes e fisicamente também. Olha, você falou, eu, por exemplo, vou pegar, NBA, sete jogos para mim são muitos, mas é que existe um show por trás desses sete jogos que são milhões e milhões de dólares arrecadados nesses sete jogos, isso é que é isso, né, a gente tem que levar em conta, é outra história. cinco jogos. A gente já teve aqui no Brasil, lembra, alguns anos atrás? Eu vi aqui muitos... Se a memória não estiver falha, Celso, a gente teve uma final de Superliga masculina entre SES e São Paulo e Taubaté, melhor de cinco. E aí, o que acontece também, aí é o outro lado nosso. A gente joga a Superliga, ela começa na primavera, toda primavera, todo verão, todo verão, e vocês sabem que o nosso outono realmente também é quente. Nossos ginásios, excetuando-se alguns ginásios, por exemplo, o ginásio São José dos Campos que você teve presente, você falou que realmente é... Lindíssimo, é o mais bonito, eu não preciso nem visitar os outros, mas eu já cravo aqui, é o mais bonito da Superliga. Agora, quantos ginásios nós temos na mesma condição no Brasil? Muito poucos. comparando-se ao São José, olha, acho que quase nenhum, né? Pela grandeza... Minas, Minas Teres Clube. Ah, o Minas, o Minas, Arena Minas, realmente, Arena BH foi reformada, ficou apropriada, né? Mas você vê, nós citamos dois, assim, que pode ser comparado. Então, você tem o desgaste físico porque você joga numa temporada em que ninguém no mundo joga, ninguém joga no seu verão, ninguém, só nós. Aí você tem o desgaste físico. Já emenda-se, vamos pegar a temporada 21, 22. Então, você já emenda com as seleções, porque as maiores equipes têm grandes, muitas atletas nas seleções, não só do Brasil, como do mundo inteiro. Aí você continua jogando. E você vem para o Campeonato Sul-Americano agora e já vai emendar outra vez com Liga das Nações e Pan-Americano e Sul-Americano e pré-olímpico, é complicado. Ah, mas a Bosco joga numa outra situação. que não é legal. Mas vocês escutaram o que a Vanessa falou agora há pouco? Que ela recebe 90, por cento das bolas no Equizacibar. Não, esse foi o número da minha cabeça, mas deve estar quase lá. É para lembrar, lembra o senhor no passado no Mundial, a Boscovich jogando pela Sérvia? Quem é que atacava mais? A Vanessa? O Celso? Eu falo, não. Era ela o tempo inteiro, no fundo da rede, pelo meio, tudo era ela. Então, fisicamente, esgota, esgota mesmo. E ainda vou achar, hein? Uma coisa, psicologicamente, ela é muito bem preparada, hein, Vanessa? Você vê que realmente ela não é uma jogadora que você fala, poxa, ela está tendo problemas porque não está jogando isso aqui. Não, não. Ela está realmente, a cabeça está boa, mas muitas vezes o corpo não acompanha porque não aguenta mais. É só isso. Agora, Celso, é, com certeza, né? A gente viu ontem o quanto que ela foi bem marcada, foi bastante bloqueada. É difícil a gente ver Boscovich tão bloqueada porque ela costuma atacar por cima do bloqueio. É impressionante. Mesmo o bloqueio sendo altíssimo, ela pega por cima e joga a bola lá na quininha da quadra. Mas, Celso, o que significa para a carreira da Macris? Macris estava sendo contestada no início da temporada lá na Turquia porque ela não conseguia assumir a titularidade do time do Fenerbahçe. Aí, a gente aqui debateu será que Macris deveria ter ido para a Turquia? Será que Macris não deveria ter ficado aqui no Brasil? E aí, ela consegue assumir, né? Ela consegue assumir essa postura de titular, essa condição de titular. Joga muita bola. Mostra que ela consegue jogar com bolões, que era uma crítica que muita gente fazia, que ela só jogava com bola rápida. Não é fácil jogar nessa linha de passe do Fenerbahçe, porque é uma linha de passe bem estável, tanto que o Fenerbahçe toda hora troca ali as companheiras e talvez conseguem arrumar a cozinha. Mas ela é campeã eleita, a melhor levantadora do Turco. Imagina Macris na temporada de seleções vindo grandona, né? Cheia de mais confiança por ter se destacado tanto numa liga tão importante. Olha, você falou uma palavra legal, vindo grandona, né? E ela vem grandona mesmo. Eu lembro, quando ela estava na reserva, ela entrava um pouquinho, saiu um monte de gente aqui, e falava assim, nossa, que absurdo. O cara não deixa ela jogar onde já se viu. E a gente comentava que tem atletas que, às vezes, essa adaptação, e ela é real, tá? A adaptação é real. E não é só adaptação ao jogo, é a tudo. É o dia a dia, as condições culturais, a distância de família, você mesmo, a sua relação interpessoal. E, lógico, também tem o treino físico, tem o treino técnico, tem o treino tático, e também são diferentes. E no momento que ela foi assimilando todas essas diferenças que ela encontrou, o que aconteceu com a Macris? Ela só veio crescendo, 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 e chegou ao ponto que a Vanessa acabou de falar. A melhor jogadora do campeonato. E não é qualquer uma, é a primeira temporada dela. A primeira temporada. Então, se perguntarem, ah, foi bom para a Macris? Foi maravilhoso. Ou vocês acham que o Zé Roberto está triste porque ela... Quem é que foi para a Turquia agora? Ele está lá na Turquia, ele estava preocupado. Eu conversei com ele, ali nas quartas de final da Superliga Feminina, quando o primeiro jogo foi lá no ginásio José Correia, e perguntei para ele, né, como que ele tinha visto o início da temporada da Macris na Turquia. Ele falou que estava preocupado, mas ele conhece, né? Ele sabe que é um período de adaptação, como existe esse período de adaptação em qualquer trabalho, né, Celso? Se vier... Você, por exemplo, demorou um mês, uma semana, para se adaptar às nossas lives. Celso, toda hora que eu falar da... Prigarote chamava de Tandara, tinha alguma jogadora... Não, era Bia. Era Bia. Lembra que eu falava da Bia direto? Era da Bia. Eu falei, mas que Bia, pelo amor de Deus, né? Mas é... Mas esse período de adaptação é super comum. A gente que é ansioso, né, para ver a jogadora, porque a gente conhece o talento da Macris, a gente sabe onde ela pode chegar. E ela estava aí na segunda, a primeira liga mais importante do mundo, né? A gente queria ver a Macris brilhar. Agora, Celso, para jogar... Havia essa crítica, né, que a Macris não conseguia jogar com bolas altas. É mais difícil fazer o jogo da bola veloz, que ela fazia aqui no Minas, de maneira perfeita, e foi muito premiada como a melhor levantadora também da Superliga, no Minas, no Pinheiros, no Brasília. Agora chega lá e já é premiada como a melhor levantadora da Turquia. É mais difícil jogar com esse tipo de bola aqui, ou com os bolões para a Arina Fedorovtseva, Vargas, Ana Cristina, lá na Turquia? Então, vamos pensar o seguinte, quando a gente começa jogando o voleibol, você vai fazer o levantamento, normalmente quais são as orientações? Bolas mais lentas, né? Por quê? Para você ter tempo suficiente, analisar a sua trajetória de bola, é, está um pouco mais alto, está um pouco mais longe, ou mais próxima à distância, e as atacantes se realizarem. Então, é a primeira, aí você vai descendo para a bola de média velocidade, chamada meia bola, né? E aí você vai mudando para as bolas de velocidade. O que aconteceu com a Macris aqui? A equipe do Minas era uma equipe que, entre aspas, dominava, reinava entre todas. O saque não tinha tanta agressividade como, anteriormente, outras equipes europeias. O nosso saque forçava-se demais, como falava, e na rede, fora. Algumas jogadoras conseguiam manter o saque em alto nível. Por exemplo, as jogadoras do Minas, a Carolina, a Carol Gattaz, a Thaisa, então, tinham isso daí. Facilitava muito para a Macris, a recepção que era feita pela equipe do Guerdal Minas, chegando a bola na mão dela. Então, ela tinha amplas condições de acelerar esse jogo. E ela deitava e rolava. Vamos lembrar bem isso aqui. Então, era um mérito da equipe do Minas exatamente porque você tinha uma linha de passe muito boa. Uma linha de passe que quem jogava lá como livre também? A Leia. o nível também era alto. Em termos de mudança, foram poucas na equipe. Então, ela aprimorou. Não que ela deixou de fazê-la, mas ela aprimorou-se muito na relação de meia, meia bola e bolas de velocidade. Ah, mas na seleção ela tinha dificuldades para... Bom, ela voltou a jogar com a Gabi. A Gabi já estava na Turquia. Era um outro tipo de jogo. A Gabi estava acostumada com essas bolas mais altas. Ela estava acostumada com isso. A Pridaroite não. Lembra a dificuldade da Pridaroite quando colocava essa bola mais alta? Então, olha na cabeça de uma crise. Não, a Gabi bola alta. A Pridaroite eu não posso colocar bola alta. Na crise também não poderia colocar bola alta. E nas ponteiras da seleção houve muita mudança. Muita mudança. A Gabi praticamente foi a que mais ficou ali ou praticamente jogou o tempo inteiro. Exceto a primeira fase da Liga das Nações e depois ela ficou. foi se acertando. Mesmo assim não era característica dela. Vai para um país como você disse a linha de passe é uma linha de meio passe. Você nunca sabe o que pode acontecer em alguma situação. A crise vai voltar para o Brasil 5 quilos mais magra. Viu, Celso? Mas é aquela coisa. É um jogo até que lembra um pouco o jogo russo no sentido de a linha de passe é um horror. Mas a bola pode estar 10 metros de distância da rede que elas resolvem. Que alguém vira. se bem que ontem a Macri ainda usou muitas centrais. A Macri usou bastante as centrais. Também o saque. Teve um momento em que nasce base que elas tinham sequência de saque errado. Então começaram a fazer o quê? Vamos passar. Vamos passar. Ah, vamos passar. Aí desculpa. Até eu, Vanessa. A bola que você passa e o passo de toque a bola vai chegar na Macri. Ela acelerou o jogo e realmente as centrais do Fenerbahçe se deram muito bem. Quando você vai para uma liga que você tem que corrigir mais você tecnicamente também tem que evoluir. E aí toda uma comissão técnica está ali para te ajudar. Veja, toda essa melhora que ela teve nos levantamentos também passou por uma confiança maior em algo que ela estava desacostumada em fazer. Corrigir muito passe. Corrigir bolas que você fala ou eu vou para trás com a oposta que esteja no fundo ou eu vou jogar com a ponteira numa bola mais aberta e mais lenta. Tudo isso no raciocínio no cognitivo acaba interferindo para cima. Então hoje a Macri na minha opinião e lembra o quanto que eu pedi a Roberta jogando no passado também? Hoje a Macri está muito melhor que a Macri que saiu do Brasil. Essa é a minha opinião. Não é demérito nenhum para técnico. Nada disso. É apenas que a forma de se jogar ela demorou mais para se adaptar. A partir do momento que ela consegue entender o aprimoramento necessário para esse tipo de bola mais lenta ela assume a titularidade e pronto. Melhor jogadora do campeonato. Deixa eu ler umas mensagens e eu já quero falar uma coisa que eu gosto muito da Macri e falar por dia. A Liz, a Macri é a segunda melhor levantadora do mundo e acabei de lembrar aqui que eu deveria ter feito a enquete antes de entrar no ar no programa afinal Rafael fazia as enquetes eu preciso fazer as enquetes manter o padrão dele e o nível dele. Qual é essa vitória o Gabriel pergunta do Fener e a Macri eleita a melhor do turco já podemos dizer que a Macri é a melhor do mundo para a Liz a Liz falou que para ela a Volos ainda é a melhor do mundo mas de repente imagina a Volos perdendo o campeonato italiano já foi eliminada na Champions Macri eleita a melhor levantadora do turco campeã turca será que essa temporada pode colocar Macri como a maior do mundo o Celso Bastos? Então aí nós temos outro problema né a Roberta está lá também no polonês que é um campeonato dificílimo e ela também está saindo otimamente Ah mas não Celso mas não menosprezando a Roberta né a gente conhece muito bem a qualidade dela a gente é defensor da Roberta aqui da Betinha a temporada de seleções inteira mas não dá para colocar na mesma régua campeonato turco e campeonato italiano e campeonato polonês ainda Não assim eu tenho que colocar uma pimenta Vanessa senão não tem graça se ninguém me xinga porque não sei falar o nome das turcas se ninguém vai ao contrário da gente não tem graça em ter abriu o jogo então assim eu coloco a Matisse entre as melhores do mundo sim opa não tem dúvida sabe onde é que ele vai poder ver isso se nós temos duas situações Liga das Nações que eu acredito que o Zé Roberto já até aproveitando a experiência do ano passado da Liga das Nações depois para o Mundial ele pode mexer bastante né e começar a dar condições diferentes também para esses levantadores porque esse ano aqui volto a dizer para mim a principal competição é pré-olímpico eu não tenho a menor dúvida sabe isso para mim é pré-olímpico então a gente vai poder ver as demais jogando porque querendo ou não querendo tem levantadores que praticamente não viu jogando levantadores que estão em outras equipes da Polônia ou da Alemanha ou do Campeonato Russo que não são russos mas poderão jogar os seus campeonatos do Japão Estados Unidos então a gente também tem essas situações mas eu vejo a Matisse entre as três melhores do mundo com tranquilidade isso não opa tá bem vamos ser cego, careca mas vamos ser bobinho que ela está entre as três melhores do mundo eu considero sim opa curiosamente a Matisse é a melhor do mundo já não tenho mais dúvidas corrigiu cada passo ai gente vocês são muito maléficos Deus me livre de cair na boca de vocês Liz falou que a Volos para ela é a melhor porque ela é mais completa em bloqueios então você vê Liz são situações de campeonatos a Volos o que ela vamos dizer em títulos que ela conseguiu esse ano ai você fala é poxa ah mas atacantes não são iguais então por isso que eu falo entre as três você vai colocar a Volos você vai colocar a Volos você vai colocar a Matisse vai quem é a terceira ai vai surgir pelo menos umas 15 aqui agora que a gente possa colocar mas o que é importante eu falei ontem inclusive aqui junto com o Rafael não vou dizer recuperação mas hoje nós temos olha campeãs turcas Matriz e Ana Cristina olha que maravilha a gente tem a Roberta jogando maravilhosamente fora também lá na Polônia a gente vê a Lorene não foi a campeã mas fez a final do campeonato russo também em grande forma foi a maior pontuadora inclusive do último jogo olha como a gente está ganhando para a seleção então só tem aspecto positivo eu vejo muito positivo essa ida da da Matriz Ana Cristina para a Turquia a Roberta continuando na Polônia e a Lorene dando tapa dando bolacha lá na Rússia para nós é muito bom Celso eu quero ler mais duas mensagens e a gente segue aqui falando a gente tem que entrar ainda em sul-americano de clubes e fazer aqui uma pequena homenagem nossa a Paula Borgo aliás ontem quando o jogo estava rolando a gente recebeu a informação da Paula Borgo eu confesso que eu nem tive mais tanto clima sabe a gente ficou feliz claro ali pela Ana Cristina e pela Macris mas eu já não estava no clima de comemorar esse título das meninas por conta do que a gente tinha acabado de receber sobre a Paula Borgo o Rafael ele fala assim Celso não vale a pena que vocês vazem ficar com uma levantadora turca nesse momento é a Sérvia Amaya Ogninovich mesmo e contratar boas liberos e ponta passadora gringa ele está falando das duas ponteiras do time que são ponteiras também da seleção turca mas essa é uma discussão que sempre se tem porque as liberos da Turquia são ruins ou são fracas e as ponteiras também não são muito confiáveis acaba que o jogo a Voronkova não conseguiu ajudar tanto a Boscovich e o jogo fica sempre todo em cima da oposta Sérvia Olha Rafael concordo contigo lógico que valeria a pena o THY começou fazendo o reforço aonde? Exatamente na comissão técnica levou um técnico que a referência era o mundo inteiro perfeito no time do Equizace Base essa questão tanto a Sarin como a Baradim elas são bem difíceis por mais que a Mara eu não tenho que falar do Estado por mais que eu vou lembrar nunca esqueço o Kaká falando no final do Campeonato Turca no passado eu nunca esqueço eu não confio em Nibiru Turca não tem jeito é difícil você fala nossa isso daí é discriminação não é fato infelizmente acontece é lógico que elas são boas são boas mas não estão no nível daquelas que estão acima da Seleção Turca em classificações em torneios internacionais essa é uma verdade então acredito sim viu Rafael acho que seria interessante ele investir pelo menos uma uma que viesse para dar uma ajuda a Voloncova também porque senão fica complicado o negócio Fernando Vanessa quando o Terzic tirou uma Cris eu pensei que ele tinha enlouquecido de vez só depois vi que ela era por causa da Vargas passando mal mas era melhor colocar a Bosch do que botar a mão de bruxa meu Deus Celso só para a gente fechar esses comentários mão de bruxa pelo amor só para a gente fechar aqui Celso essa questão da Macris uma coisa que eu achei bem interessante que tenho achado bem interessante nela nessa temporada turca depois que ela assumiu a titularidade e esbanjou muita confiança o quanto o tempo todo ela conversa com as companheiras isso é muito legal porque ela não está no país dela não está falando o idioma dela e você vê o tempo todo como se ela fosse uma nativa falando ali com as centrais com as ponteiras isso é muito legal mostra o quanto ela cresceu porque a Macris ela sempre foi um pouco mais introspectiva e você vê ela totalmente à vontade no Fenerbahçe liderando o Fenerbahçe falando muito e assim ela fala muito bem inglês ela tem uma facilidade de inglês que é enorme e isso facilita porque hoje em termos internacionais jogador que não falar inglês e aí está danado porque veja na equipe você tem cubana você tem brasileira você tem russa você tem turco você tem você tem tudo lá naquele equipe se elas não tiverem um idioma em comum fica difícil eu não lembro que jogo quem estava falando isso puxa como é que vão se comunicar se tem duas ou três que só falam um idioma vai ser por libras não dá para ser libras você sabe deixa eu contar uma coisa vou te interromper Celso deixa eu contar uma curiosidade na primeira passagem da Hooker pelo Osasco eu vou buscar aqui o ano que foi essa passagem foi em 2012 por ali ela se comunicava sabe como com as atletas Google Translate ela colocava no Google Translate que ela queria e era assim a comunicação via Google Translate é mas é isso daí agora bom primeiro agradecer o Marcelo Marcelon KG né Marcelon KG pelo superchefe que ele enviou né depois vou te responder isso daí Marcelo é interessante já ouvi uma experiência interessante no voleibol mundial então assim essa comunicação o que é legal e você lembrou bem né ela está atuando como uma orientadora mesmo vem para cá faz isso de uma forma que todas estão correspondendo isso daí para ela em termos gerais é um engrandecimento maior ainda lhe dá uma condição também de líder vamos pensar agora na seleção brasileira mais uma líder mas não é uma líder que disputa liderança líder em que momentos são necessários que aconteça essa divisão de responsabilidade maior no caso o capitão ou a líder que seja para você ter uma equipe mais forte também posso responder a Marcela agora? Bora Celso bora isso Marcelo você está falando da Andréia a irmã da Ângela e eu tive oportunidade de trabalhar com as duas a Ângela trabalhei num clube em Santo André antes mas trabalhei com as duas no Deivite que é uma equipe que era patrocinada pelo Axê laboratório Axê de Guarulhos jogava em Barueri e não representava nenhuma das duas cidades era engraçado isso em jogos regionais nunca jogou por nenhuma mas ela jogou jogou aquela temporada ela até foi bem qual que é o grande problema que nós temos vou dizer no Brasil e muitas vezes no mundo os levantadores tem uma uma tendência de bolas próximas a eles então você tem que mudar toda a trajetória de corrida dos centrais o destro ele vai de frente para esse vai ser levantador com o ombro esquerdo mais próximo da rede para ele poder ter a direita ou a esquerda mais líquido fazer aqueles movimentos de tom com a fase aérea o canhoto teria que mudar a sua trajetória teria que sair praticamente atrás desse levantador para ter essas possibilidades também então seria uma complementação técnica muito complicada tá mas eu falei da situação de uma experiência dos anos 80 começo dos anos 80 a União Soviética a extinta União Soviética tentou mandar um time só de canhoto você imagina Vanessa eles iam mudar o ponto de referência de levantamento hoje é na 2 como o time seria todo canhoto o levantador ia estar na 4 sabe o que isso representaria uma loucura uma loucura ia ser tudo o contrário imagina espera um pouquinho que braço que tal tudo canhoto até chegaram a montar uma equipe mas não funcionou porque você o número de talentos teria que ser também muito grande lembrando que na população mundial apenas 15% representa o número de a palavra até sinistros que são os canhotos no mundo inteiro então aí foi a maior dificuldade eu confesso viu Celso que eu acho lindo o canhoto jogando acho que tem um charme diferente é que nem no futebol pra mim canhoto jogando parece que é mais habilidoso não sei eu enxergo assim o canhoto é que como é minoria a gente deslumba de uma forma diferente olha só o canhoto olha o canhoto imagina um time só de canhoto tá louco Thaís gente eu tô muito atrasada nas mensagens eu tô há uns 30 minutos atrasada aqui obrigada Thaís pelo superchat pra avisar virem membro queremos mosca na temporada de seleções mosca estamos precisando muito da ajuda de vocês pra gente seguir aqui o nosso trabalho no canal Saque Viagem durante a temporada de seleções né Celso todo mundo quer falar de seleção todo mundo quer dar seus pitacos pra se tornar membro você encontra um botãozinho aqui embaixo desse vídeo escrito assim seja membro ou mesmo na nossa home na página na home aqui do nosso canal e aí o custo é de 7,99 por mês apenas 7,99 por mês você não compra nem um chiclete hoje em dia com 7,99 por mês ou 25 centavos por dia e você nos ajuda a continuar firme e forte aqui deixa eu agradecer também ao Jeff boa tarde boa tarde Vanessa acompanho vocês aqui da Itália pra ficar sempre informado do mundo do vôlei obrigada viu Jeff muito obrigada por você estar com a gente e por contribuir com o nosso trabalho com o Super Chat Celso a gente precisa correr deixa eu falar a culpa é tua a culpa é tua a gente falou de Macris vamos falar de Ana Cristina porque a gente precisa abrir também aqui um espaço enorme porque a Ana Cristina fez bonito nessa temporada calou a boca nossa a sua de todo mundo nessa temporada de clubes jogou muita bola no Fenerbahçe vem de acho que eu falei da Macris vem grandona também de volta ao Brasil pra se apresentar se Deus quiser a seleção brasileira tomara que ela aceite essa convocação ainda não temos informações sobre isso mas se o nome dela tá ali eu acho que ela conversou com José Roberto Guimarães sobre a temporada de seleções ontem eu achei que ela teve muita dificuldade nos ataques ela tava sendo bem amortecida ou bloqueada ela não fez aquela partidácia que a gente tá acostumada a ver da Ana Cristina mas teve um momento ali viu Celso ali quando ela na hora da premiação que a Eda a chama na pontinha ali do pódio pra ela vir e levantar o trofé ela foi bonita acho que ela terminou assim a temporada dela de uma forma linda pelo Fenerbahçe olha ela calou a boca de todo mundo todo mundo que falou mal que absurdo não foi pra seleção nós estranhamos que absurdo vai ficar treinando no clube não vai pro campeonato mundial que absurdo que absurdo que loucura bom ela deu a resposta e vamos lembrar ninguém fala da menina Ana Cristina chamam do menino tem um jogador de futebol que chamam de menino até hoje o cara tá com quase 40 anos e vão falar o menino o menino e não é menina mesmo baita mulher ela demonstrou isso e ela também passou por olha ela e a Macris também passaram por grandes adaptações e ela foi mulher entendeu ela chegou e falou assim eu vou conquistar o meu espaço não só ela conquistou o espaço ela conquistou o carinho da torcida e respeito das atletas o que a Erdem fez ontem de chamá-la como você disse lá no final lá no finalzinho vamos colocar o vídeo Celso para que você já continue porque a gente tem um vídeo aqui tomara que esse vídeo não derrube a nossa live gente a gente vai reclamar lá na TRT que é a dona dos direitos vamos lá aqui o vídeo do pódio esse vídeo a gente roubou na página do Fenerbat não fala roubar não fala roubar esse aqui é da emissora oficial TRT Sport o último ponto aí um bloqueio em cima da Boscovich isso aqui é o que a Ana Cristina Celso a gente está atrás dessa informação já entramos em contato com o staff aí da Ana Cristina para entender por que que a Eda chama ela para ela levantar o troféu acho que deve ser uma história bonita por trás não é Celso? com certeza eu colocaria pelo respeito que ela adquiriu perante as próprias atletas se a capitã te chama olha que situação arrepenha outra vez eu falo que é coisa de velho não tem jeito se a capitã te chama para erguer um troféu na sua primeira temporada numa equipe em que você não sabia nem que existia eu falo assim a vez da Turquia ela está lá ela ganha tudo ela é uma pessoa que sai de casa praticamente ela sai de casa ela morava com a família e vai jogar lá é porque realmente ela merece merece demonstrou que merece e com certeza a sua chamada seleção porque a gente não pode falar convocação o seu convite a seleção é um absurdo mas o convite fazer parte da seleção é totalmente justificado agora que se vai se não vai isso são outras questões mas ela demonstrou uma maturidade muito grande no quinto sete ela foi chamada em três bolas dificílimas com bloqueio montado e ela saiu numa diagonal que a mulher saiu eu não sei se ela saiu achando que ia fora ou saiu com medo de tomar bolada mas ela chamou a diagonal mais curta muito bem colocada então ela merece merece Ana Cristina e Macris merecem ser aplaudidas mesmo 19 anos toda vez que aparecia ali no GC da TV Turca quando ela ia sacar 19 anos meus olhos brilhavam Celso de emoção pensando meu Deus o que essa menina tem ainda para fazer na seleção e olha onde ela já chegou com 19 anos olha só os bodenstatters me avisaram aqui que é a CBV aliás eu estou para escrever uma carta aberta para a CBV para falar sobre essa questão deles não comunicarem à imprensa sobre convocações eles comunicam os fãs para eles a imprensa não é mais importante vamos comunicar aos fãs ganhar likes obrigado a vocês que me avisaram porque eu não estava sabendo Ana Cristina já foi anunciada na seleção brasileira Celso Bastos você falou sobre Macris que não é mais a Macris da temporada passada depois dessa temporada na Turquia e Ana Cristina como titular do Fenerbahçe e campeã turca e chegou aí até a semifinal da Champions League também fazendo um belo papel em relação ao voleibol ela só tem o nome mudou tudo mudou a grandeza dela primeiro perante o espelho ela se olha e fala caramba olha o que você conseguiu numa temporada então o que eu posso fazer demais ainda então aumentou o desafio aumentou a perspectiva dela consigo mesmo segundo a presença dela na seleção ela já vem como a Macris veja Macris tem uma estatura Ana Cristina tem outra então se a Macris chegou aqui a Ana Cristina ultrapassou até ela chegou muito mais grandona ainda muito mais grandona o que eu falei no comecinho as duas vêm com uma situação totalmente diferente que saíram então é só força para o Brasil é só mais possibilidades que o Zé Roberto tem na mão ele vai poder agora escolher e escolher bem então parabéns para as duas eu como brasileiro fico muito orgulhoso imagina a confiança dessas duas vindo agora para a temporada de seleções olhando ali para o outro lado da rede falando nossa eu posso eu já te enfrentei em tudo que foi competição europeia turca agora eu estou com a seleção brasileira eu sei que eu posso ganhar de você Celso a pergunta que não quer calar que a gente vai ficar falando aqui até 30 de maio Curiosamente só para sacanear 6 minutos para falar de sul-americano Ana ou Júlia Bergeva curiosamente te pergunto Ana pronto curiosamente estou em greve contigo Ana sabe por que? a gente não viu a Beringman agora a gente tem a memória da Beringman lá atrás da mesma forma que muita gente a memória da Ana também lá atrás a Beringman terminou o curso achei que ela fez tudo certo jogou o campeonato universitário que ela tinha obrigação de jogar perfeito mas a gente viu a Ana Cristina jogando e não é jogando arrebentando você falou agora há pouco eu joguei com você e ganhei não só ela ganhou das grandonas como ela deu um bolaço para as grandonas olha que gostoso cara então hoje é a Ana Cristina uma coisa importante para a gente ela aprendeu a bloquear a boa de convite isso daí é importante para nós Celso a gente se empolgou aqui falando do Turco da Ana Cristina e nem conseguimos falar do jogo todo mas o Fenerbahçe foi superior nos momentos decisivos né Celso porque o Exasibase como a gente comentou chegou a liderar várias parciais chegou a jogar na frente mas na hora decisiva o Fenerbahçe foi um conjunto melhor assim com aquelas jogadoras de definição Macris distribuindo muito bem e jogando também bastante com as centrais deixa eu só ver aqui uma coisa que eu estou esperando essa resposta da Ana Cristina sobre sobre levantar o troféu se chegar ainda dentro de cinco minutos eu conto para vocês em primeira mão senão a gente coloca nas redes sociais se a soma o salário nosso sulinha vou falar sulinha porque o campeonato campeonatozinho chato hein ai gente eu não sei nem se eu poderia estar falando isso aqui para vocês mas sem graça sem tempero sem açúcar sem sal né sul-americano praticamente a gente fica esperando só as semifinais nem o jogo de ontem entre Minas Gerdal Minas e César Boleibauru foi tão interessante de se assistir olha a gente comentou ontem que é o seguinte por que que não colocaram o sul-americano como foi feito o masculino né no meio da Superliga e atrasar o que um final de semana um final de semana só mais nada tá e você continuaria depois da Superliga que é muito mais interessante ah mas o sul-americano dá duas vagas para o Mundial perfeito ontem por exemplo eu acredito que essa equipe que está na tela deu a Deus a possibilidade de ir ao Mundial pode ser até que não era pretensão porque afinal de contas nem começou com aquela equipe que a gente achava Mayara Bates jogando Dinara jogando começou com outra equipe perdeu para o Minas vai fazer agora a semifinal com quem com exatamente a nossa campeã da Superliga Dentil Praia Clube e eu vejo o Dentil com amplas condições de passar por cima da equipe do César e Bauru mas foi uma opção perdeu o jogo 3x0 25, 22, 22 e 23 se eu não me engano de cabeça se eu não me engano esse vôlei Bauru vai subir de nível vai vir outra equipe vai concorrer aí com o Gerdal Minas e Dentil Praia Clube que também estão cansados mentalmente do desgaste da fase final da Superliga mas não tem sido isso que a gente tem visto em quadra e a gente perguntou né Celso para o Sérgio Negrão via assessoria de imprensa por que ele não tem usado elas em quadra ontem era um jogo chave você vencer no Minas praticamente você estava na final praticamente ganhando o Mundial de Clubes isso não e você falou tudo era um jogo a gente comentou também né era um jogo chave quem ganhasse ontem já está no Mundial de Clubes pronto o Gerdal Minas novamente vai para o Mundial de Clubes o César e Bauru abriu mão na minha opinião pela forma como fez as mudanças mas a gente também não sabe qual que é a proposta que agora realmente o César e Bauru quer para si porque quando você muda uma comissão técnica antes do campeonato como esse como eles mudaram saindo o Márcio Kvieck e entrando o Sérgio Negrão a gente fica meio assim bom o que eles estão realmente querendo será o Sérgio Negrão técnico mesmo já estão dizendo que não não o Sérgio Negrão é interino ele é interino ele é um gestor ele trabalha ali no projeto aí como eles optaram né por já pela saída do Kvieck antes do tempo proposto e acordado eles trouxeram o Sérgio Negrão para o Sul-Americano de clubes e vão ter outro técnico aí na temporada de na temporada 23 24 mas a informação que nós recebemos do Sérgio Negrão via assessoria de imprensa foi por conta de entrosamento as jogadoras atuais que jogaram que tem jogado mais em Sul-Americano estão mais entrosadas com a Dani Lins e a Mayara Basso e a Ednara acabaram de chegar ao 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 interior paulista não estão ainda tão entrosadas com a Dani Lins por isso que elas não estão jogando o tempo todo é até esquisito falar isso em final de temporada duas jogadoras não estão entrosadas com a levantadora do time por isso a opção pela Ivna por exemplo aí a gente vê Mayara Basso e a Ednara duas das maiores pontuadoras da Superliga não atuando com tanta frequência a gente acha esquisito não é achei esquisito mesmo mas da mesma forma que começa com a Lorena depois entra a Mayane mudou a Lorena não estava bem a Imina jogando Ednara depois entra um 7,5 joga outro um 7,5 Mayara Basso um 7,5 então assim eu vejo que preocupação do César e Bauru 23,24 essa eu acredito que seja a maior preocupação realmente já que o César Negrão está com um terino e não vem automotivo É, a verdade é verdade o pessoal está falando do nível do sul-americano mas é difícil a gente até perguntou né Celso para o pessoal da assessoria de imprensa da Confederação Sul-Americana de Vôlei por que as equipes argentinas não vieram afinal a Argentina é o segundo terceiro melhor vôleibol do continente daria um pouquinho mais de nível técnico para essa competição a gente vê equipes quase amadoras jogando equipes de países que não tem tradição nenhuma nenhum enquanto seleção e aí a explicação foi que nenhuma manifestou interesse em vir né Celso e economicamente também o país passa por muitos problemas a Argentina muitos problemas econômicos então houve mais dificuldade mas fato é que a gente coloca atrás da notícia aqui porque a gente está no nosso papel de noticiar mas o sul-americano é boring Olha vou falar uma coisa que eu falei no final da feminina você não levar outras jogadoras para receber premiações como a maior pontadora que foi a Tiffany como bom é porque a CBV não tem dinheiro é muito caro muito caro pagar uma passagem de avião um café da manhã e um almoço para quem vai receber premiação da mesma forma que eu acredito que a sul-americana deve ter muito problema real de dinheiro que não possa patrocinar uma uma equipe não, mas pelo que a gente sabe as equipes que banco eu já fui cobrir antigamente essas petições aconteciam muito aqui no José Liberati o time do Osasco que recebia o sul-americano e a gente ouvia vários relatos de equipes que vinham de ônibus até o Osasco de ônibus elas saiam da Bolívia do Paraguai do Chile enfim desses aqui da América do Sul para disputar o sul-americano aí o que acontecia Celso era uma dificuldade enorme de você trabalhar e fazer uma entrevista para a jogadora para o técnico porque o que você vai perguntar de um jogo que foi 25 a 10 aí sempre caía naquela mesma pergunta do tipo nossa vocês jogaram assim com vocês respeitaram o adversário porque vocês jogaram com seriedade rodaram o time deram mais espaço para o elenco sempre esse tipo de pergunta sabe e a gente via que toda a edição do sul-americano era a mesma coisa as equipes sul-americanas com exceção ali das argentinas que vinham Boca Juniors tinha ainda alguma equipe aqui da Argentina no sul-americano em Osasco ou das peruanas ontem por exemplo o Regatas Lima do Peru tirou um set do Dentinho para a Clube é um feito é um feito para o voleibol peruano nos tempos atuais então a gente via que era sempre a mesma coisa jogadoras que pareciam que não eram profissionais fora de forma equipes assim bem amadoras aí acabava o jogo elas iam tirar foto com as atletas brasileiras era sempre a mesma história todo ano a mesma coisa que a gente ouvia no sul-americano de clubes aí não mudou muito se a gente pegar o primeiro jogo do Dentinho Praia contra a equipe do Boston College do Chile terminou as jogadoras foram lá tirar foto com a Carolina com a Dineira a mesma coisa isso também faz parte vamos lembrar que há muitos anos atrás quem fazia isso só não éramos nós mas tudo bem eu também concordo contigo o campeonato sul-americano de clubes ele está muito desnivelado excessivamente desnivelado por isso por isso ter acontecido antes durante o torneio nosso da Superliga ali um final de semana quinta, sexta, sábado e domingo que foi o que está acontecendo e a coisa estaria resolvida em determinada temporada né parece parece até o anticlimax né a gente teve aquele boom com a final da Superliga Feminina o boom com a final do Turco aí tem que falar temos que analisar 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 domingo a gente vai ter jogos bons aí no sábado né porque tem semifinal hoje por exemplo deixa eu trazer aqui a tabela e a gente vai encerrando o nosso programa a gente tem que falar ainda da Paula Borgo deixa eu só trazer aqui hoje temos duas equipes brasileiras em quadra César e Volei Bauru e Gerdau Minas Celso Bastos me ajuda cadê a tabela aqui dia 12 hoje é 12 então a gente vai ter a gente vai ter o César contra a Olímpico da Bolívia e o Minas Tênis Clube esse jogo do César vai ser às 4 da tarde o horário também é sempre ruim né quem vê jogo às 4 da tarde a galera está trabalhando e o Minas Tênis Clube enfrenta o time uruguaio o Juan Ferreira Juan Ferreira você quer que a gente fale no nosso site de notícias se vocês colocarem ali no Busca Juan Ferreira a gente fez até uma reportagem uma vez com elas como que a paixão pelo vôlei alimentava o time sabe porque também são condições bem precárias que tem de estrutura ali no time do Juan Ferreira o vôleibol uruguaio na verdade tirando eu acredito a equipe do Peru que tem uma tradição no vôleibol feminino masculino não feminino e um pouco da questão do Boston College do Chile as demais equipes devem passar por grandes apuros para se manter não é muito fácil não em países que você tem principalmente o futebol primeiro aí um espaço enorme para o segundo esporte que normalmente não é o vôleibol então vocês imaginam a gente reclama daqui imagina como esses países também conseguem sobreviver se no Brasil que é no Brasil a gente vê tanta dificuldade ali do Abel Moda a gente passou a Superliga inteira falando da dificuldade do Abel Moda Vôlei em se manter na Superliga imagina nesses países periféricos em que o vôleibol nem é forte nem existe investimento Gabriel gente se aquele time do Uruguai perdeu dois sets por 25 a 5 imagino que contra o Minas vai ser 25 a 0 bom Celso Bastos então a gente passou a agenda de hoje temos SESI vôleibol e Minas em quadra hoje pelo Sul-Americano de clubes temos também às 8 da noite ou depois do Jogo do Minas a gente informa nas redes sociais o Golden Set mas a gente precisa terminar o programa falando dela uma notícia muito triste que pegou todo mundo de surpresa a gente acompanhava a Paula Borgo pelas redes sociais e ela parecia tão bem tão resistente à doença parecia estar se recuperando eu fiquei muito abalada quando eu recebi a notícia ontem a confirmação do falecimento dela até falei aqui eu nem consegui mais acompanhar tão bem assim com entusiasmo a final do campeonato turco porque foi muito muito de repente né Celso eu estive no José Liberati naquela semifinal entre Gerdal Minas e Osasco São Cristóvão e Saúde ela estava lá na arquibancada eu a vi feliz da vida torcendo aplaudindo e aí você recebe essa notícia duas, três semanas depois parece que não é real pelo que eu li sobre isso porque câncer de estômago tanta gente sobrevive a agressividade desse tipo de câncer que ela teve também não vou entrar aqui em detalhes médicos não é minha competência né ele é agressivo demais da descoberta ao óbito como você disse e foram feitas todas as tentativas né ela passou por vários tratamentos ela aceitou os tratamentos e a questão de você vê-la numa situação como você a viu lá no Liberati é de a vida ter uma outra tonalidade nessa hora você sabe que conversando com algumas pessoas né que passaram por situações semelhantes eles falam que a vida fica mais colorida porque você quer viver mais então tudo brilha mais né você se segura ela de qualquer forma e tem um momento até quando a gente estava conversando antes de começar o programa que ela faz aquela mensagem para o marido que eles estavam comemorando cinco anos de casamento né você vê que ela fala eu não estou bem então ela sentia também o momento que poderia né acontecer algo diferente daquilo que era expectativa de todo mundo o que vale a pena se você me permite até para minhas últimas palavras hoje aqui né que é um programa especial inclusive a gente fica pensando ah estou com saudade de fulana de fulano amanhã eu mando a mensagem mande na hora mande naquele momento sabe é que são duas situações que a gente hoje tem a tristeza pela questão da Paula né uma treta que muita gente gostava demais representou muito bem o nosso país os clubes por onde ela passou o Praia o Dentil Praia está fazendo homenagem o Fluminense está fazendo homenagem então é importante que a gente veja isso e a segunda né uma outra que para alguns pode ter questão da saudade e para outros a comemoração que é o Dia das Mães que acontece agora no próximo domingo da mesma forma que eu disse agora em relação a Paula deu saudade manda oi tudo bem ah mas ela não tem o WhatsApp liga a gente liga para tanta gente que não precisa de ligação e te manda mensagem para tanta gente que não merece mensagem por que não para elas eu não digo aquela mãe que nos gerou aquela também que nos criou aquela que está ao lado quando você precisa quando você está doente que você tem febre né que está ali passa a noite em clara e não reclama de nada então quem as tem ao lado parabéns quem não as possui que a lembrança seja doce então é isso que eu desejo para vocês todos e para Paula que a iluminação seja feita para que o caminho ela trilhe com a maior tranquilidade possível como diria o gênio Renato Russo é preciso amar as pessoas como se não houvesse amanhã amanhã fica aí o nosso sentimento né a família aos amigos aos fãs a gente teve informações que ela estava internada aqui no hospital de São Paulo que a família estava com muitas dificuldades financeiras até para fazer o velório o Osasco São Cristóvão Saúde se colocou à disposição e a Secretaria de Esportes de Osasco também deu o maior apoio eles conseguiram realizar esse velório dentro do José Liberati onde ela passou a frequentar com mais assiduidade né depois que ela iniciou esse tratamento e o corpo dela vai ser enterrado agora em Bauru hoje mesmo na cidade de Bauru só para terminar não só mais uma vez Osasco é diferente parabéns para a cidade de Osasco no geral parabéns mesmo é o Cleibe está falando homenagem até na página da Federação Internacional tem ali nas redes sociais eles colocaram também uma nota dentro do site deles e o Dentio Praia Clube ontem fez essa homenagem a ela ali antes da da disputa né do campeonato sul-americano de clubes é isso gente muito triste essa é triste mas a gente também não sabe o tamanho do sofrimento dela né Celso de repente a gente tem que às vezes ser um pouco menos egoísta vai sim cair o nosso carinho a família aos fãs e aos amigos obrigada viu Celso que isso eu te agradeço até a próxima obrigada gente hoje tem Golden 7 à noite a gente se fala um beijo tchau tchau se cuidem e e e e e